Levo, levo, levo! Gol! 1 do Vitória! Marquinhos recebeu livre na área. Com o gol vazio ele tocou pra rede. Comemora a pequena torcida do Vitória aqui no Serra Dourada. Marquinhos, Vitória 1, Vila Nova 0. O Felipe aproximou, chegou, recebeu o pé direito, tentou colocar, mandou pra fora. Partiu pra bola Luiz Fernando, tentou colocar no peito do goleiro. A bola que sobra. Olha o chute de longe, Michel Alves. Olha que boa bola recebeu, Marquinhos bateu, rasteiro, agarrou Michel. Deixou lá do outro lado, Luiz Fernando, pé esquerdo, cruzou para o Rony, desviou, deu travessão. A bola bateu no travessão, Vila chegou. Na melhor jogada de ataque. Que vai ficando com Luiz Fernando. Ajeitou para o pé esquerdo, bateu na rede pelo lado de fora. Apitou, começou. O segundo tempo de Vila Nova 0, Vitória 1, a saída do Vila. Vai chegando ali. Olha o chute de longe, espalmou o goleiro. Ela vai sobrando com o Lina, depois de primeira mandou pra fora. A jogada ali com o Wellington, bateu de longe, Michel defendeu de novo. Olha o Rony dominou, bateu, defendeu ali o Fernando. Olha o Vitória aí. Está acompanhando por ali, o Mineiro ajeitou, bateu. A bola desviou e foi pra fora. Olha o lançamento para o Giovani, já ficou o zagueiro. O Jário ficou. Se mandou o Giovani, vai sair na frente do Michel, pintou o terceiro, bateu. Gol! Um do Vitória. Giovani. Ganhou na corrida, ganhou do zagueiro. Chegou na frente do Michel e bateu na saída do goleiro, fazendo o terceiro do Vitória. Vila Nova 0, Vitória 3. Tocou bola curta, olha o chute do Davi Ceará, ela passou. Foi pela Lina, o próprio Davi Ceará, tem por ali também o Davi, partiu pra bola Davi, tentou colocar as mãos do Fernando. Apitou, terminou no certo.